Porque esse é que é o pai dos pais, o médico dos médicos, aquele que é o responsável por estarmos aqui mais uma vez pelo sétimo ano realizando a caravana do bem. E essa caravana só é possível porque temos grandes parceiros que sempre estão conosco eu queria destacar aqui dois deles que estão aqui comigo, vereador Mário Assunção que é o irmão, um parceiro de todas as horas, sempre está comigo e eu sempre estou com ele em todos os projetos meu irmão, meu parceiro, nosso prefeito, Fábio Gentil também, que sempre arruma um tempinho na sua agenda aqui a corrida para prestigiar, para estar junto conosco, meu pai vereador Catulé que também está comigo desde o dia que eu nasci, né Fábio, em todos os momentos da minha vida enfim gente, são grandes parceiros, o Cachê Shopping, todos, todos são parceiros quero agradecer a vocês do fundo do coração, dizer que essa campanha não é minha, essa campanha é nossa essa campanha é de Caxias, se Deus quiser, durante o ano de 2020, 2021, 2021, 2022 estaremos juntos e misturados, presentes e vamos dar o presente para as crianças, né gente? Um abraço!